Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e a partir de agora eu trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O governo zerou a alíquota de imposto de importação para as vacinas contra a hepatite A, HPV e a tríplice contra a difiteria, tétano e coqueluche. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen traz os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos. A medida da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e vale a partir do dia 10 de maio para a vacina contra a hepatite A e a partir de 22 de fevereiro, no caso das vacinas contra o HPV e da tríplice, que como você falou, ela age contra a difteria, tétano e coqueluche. A redução do imposto a zero vale por um período de seis meses. No caso da vacina contra a hepatite A, podem ser importadas nesse período sem a cobrança de impostos 2 milhões 250 mil doses. Para a vacina contra o HPV, são 3 milhões de doses. E para a vacina tríplice, 2 milhões e meio de doses que podem ser importadas nesse período de seis meses sem a cobrança de imposto. Roberto. Obrigado, Luana, pelas informações. 22 mil documentos foram gerados em todo o país desde a criação do programa Identidade Jovem, há um mês. Com a carteirinha, é possível adquirir a meia entrada em eventos artísticos e esportivos. Além disso, o documento garante a gratuidade ou desconto em viagens interestaduais de ônibus. E segundo a Secretaria Nacional de Juventude, a identidade é para pessoas entre 15 e 19 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos. O jovem também precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter o número de identificação social que está no cartão cidadão no extrato do FGTS ou na carteira de trabalho. A partir de fevereiro, os brasileiros começam a receber mensagens de alerta de desastres naturais no celular. O serviço é uma parceria entre o governo federal, estados e operadoras de telefonia. Uma mensagem SMS no celular vai avisar a população sobre o risco de desastres naturais. O serviço é uma parceria entre a Defesa Civil Nacional e nos estados, a Anatel e as operadoras de celulares. Uma população que mora numa área de risco de inundação ou de deslizamento de terra e esse alerta chegando até ele previamente, isso possibilita que ele saia das casas antes de a inundação, uma enxurrada pegar a casa dele ou a terra atingir, eventualmente deslizar em cima da residência. A partir de fevereiro, os brasileiros vão receber uma mensagem no celular do número 4199 informando a disponibilidade do serviço e deverão responder com o CEP onde moram para realizar o cadastro. A partir daí, receberão no aparelho alertas de desastre na região gratuitamente. O serviço começa a operar em período de teste em 20 municípios de Santa Catarina a partir de fevereiro. Segue para o Paraná e São Paulo. Até junho, deve funcionar em todos os estados das regiões sul e sudeste. E a partir daí, entrar em funcionamento gradativamente no restante do país. E é daqui do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres que serão disparados os alertas para a população em todo o Brasil. O centro conta com equipes de monitoramento e resposta e equipamentos que permitem acompanhar o que acontece em tempo real em todo o país. Ele funciona durante 24 horas. Nós temos equipes revezando que ela fica visualizando o país inteiro, enviando as mensagens de alerta e se comunicando, articulando-se com todas as defesas civis. Então, essa é uma parte. Uma vez ocorrido o desastre, nós temos equipes que respondem com material de assistência, com recursos para atender a população eventualmente atingida por um desastre. E o governo redobra os esforços nesse período do ano, em que as chuvas aumentam em boa parte do Brasil. A gente trabalha previamente com as defesas civis dos estados. A gente faz um contato prévio para verificar como estão os planos de contingência, as ações que eles têm planejadas, para a gente ter essa articulação com eles. Só corrigindo a informação que nós demos agora há pouco, a identidade jovem é para pessoas entre 15 e 29 anos. Os municípios que querem participar do programa Criança Feliz têm até o dia 10 de fevereiro para aderir à iniciativa. Nesta segunda-feira, teve início a primeira reunião dos comitês gestores. A ideia é definir ações integradas para o programa. É o primeiro encontro de gestores do programa Criança Feliz e reúne até a próxima quarta-feira integrantes de 26 estados e do Distrito Federal. A embaixadora do programa, Marcela Temer, participou da abertura e reforçou seu apoio ao projeto. Esse encontro, sem dúvida, permitirá o compartilhamento de informações para que possamos estruturar o Criança Feliz em cada unidade da federação. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão construir para que a sociedade conheça e possa contribuir com esse projeto. O Criança Feliz vai beneficiar 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O foco são os beneficiários do Bolsa Família e do benefício da prestação continuada. A ideia é ampliar o atendimento nas creches com visitas em casa às crianças toda semana. Nós vamos sair de uma situação em que toda a estrutura do Ministério, toda a área de assistência social fazia 3 milhões e meio, 4 milhões de visitas por ano para só nessa área das famílias, das crianças pequenas, a gente fazer 4 milhões, quando o programa estiver no auge, 4 milhões de visitas por semana. Vai ter uma escala que nunca foi tentada no Brasil de acompanhamento das famílias mais pobres e das crianças das famílias mais pobres. Eu acredito que vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento de milhões de brasileiros. Para os gestores que participam do encontro em Brasília, o Criança Feliz vai trazer melhorias para as ações já desenvolvidas. O Criança Feliz vem ao estado do Rio Grande do Sul para complementar aquilo que já é feito há 13 anos. Fomentar que essa política pública cresça, se desenvolva mais, amplie o número de atendimentos. O PIN hoje atende famílias não necessariamente com Bolsa Família, mas famílias com perfil Bolsa. Então, fomentar para que mais famílias realmente com esse perfil que o Criança Feliz está trazendo possa ser inserida no programa de visita domiciliar. Mais de mil municípios já aderiram ao programa e o prazo para participar termina em 10 de fevereiro. Nós já temos 1.047 municípios que já fizeram seu termo de aceite, assim como todos os estados fizeram o termo de aceite. Está havendo, eu queria reforçar, uma grande adesão e uma grande expectativa e vamos dizer, um grande compromisso que nós temos que atuar com a primeiríssima infância. Esse ano nós vamos começar, é o começo, nós temos um orçamento inicial aí na faixa de 400 milhões de reais. Nós pretendemos chegar, para chegar aos 4 milhões de crianças, nós vamos chegar a um orçamento aí de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600, vai ser o orçamento que nós vamos ter anual, depois para manter o programa e para andar. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho